Música Salve salve galera, como é que vocês estão? Bem vindos a mais um vídeo de Skyfactor 4 galera, bora jogar? Bom galera, eu vi que vocês gostaram de Skyfactor e eu também, cara, então bora lá continuar, certo? E agora estamos com o segundo episódio de Skyfactor, vamos continuar com a Minecraft até finalizá-la Vamos continuar com os Custom Map, com o Tabs também, tem que precisar fazer o segundo vídeo do Tabs As batalhas dos inscritos, enfim galera, é isso aí, vamos canal Nerd House Mil graus, bora fazer um negócio aqui, que parece que é assim que faz galera Ó, tô pulando em cima mano, pulando em cima que já era mano Uh, uh, vamos lá, vamos lá Dá, me dá, me dá, me dá 6, 7, 8, 10, 20, 30, 300 Tá bom O que que eu peguei? Gravel? Não, calma aí Não, era descende Ui, descende mano Aqui ó, Gravel Ah, agora eu jogo a de Gravel Vamos lá, jogar de Gravel, tem Gravel aqui Tem pouquinho hein Deixa eu guardar Gravel aqui Ah, outra coisa, a gente precisa fazer É, isso aqui ó Queimar Pra conseguir fazer Um Bonsai, bonsai Bonsai, vamos lá Aê, agora sim Agora tem um Sandy Boa Tô pensando que tem o negócio de melhorar os menu e não tem velho, eu fico toda hora mexendo aqui como se tivesse, tá ligado? Mas não tem Yes Yes, science Bitch Cara, esse lance dos bloquinhos quebrar assim ó É muito legal velho, é muito legal mesmo, cara Ah, tem que fazer o com o Hopper Hum Vamos lá, vamos ter que correr Pra pegar ferro É isso aí, mano Eu sabia que tinha uma coisa errada, mano Eu só não sabia o que era Olha Sandy Coal Clay E Gravel Ah, vamos colocar Vamos pra Vamos pra coal então Vamos tentar Pegar ela Hum Birch Birch Slip É só jogar Sandy Na água Hum Que beleza Que beleza Que beleza Deixa eu ver Beleza Conseguimos essa aqui Essa daqui é muito importante Velho É a Árvore que dá Maçã Tá ligado? Então É muito, muito importante Pra nós Vem Como que eu faço A Birch É Sandy Beleza Beleza Boa, boa Pegamos A Birch Birch Eu não sei como que fala isso Enfim Muito bom Vem Estamos conseguindo progredir Vem Com ela a gente vai fazer De carvão Tine 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 não Tine Ui Que legal Cara Hã? É só Nossa É só Tacar fogo Nela Vai virar de coal Puta E sim Cara Nossa E a gente vai conseguir Ferro Velho Ferro Velho Que demais Nossa Que loucura Cara Tá muito louco Esse modpack Galera Sky Orchers Eu acho que esse modpack Aqui Ele é o primeiro Que eu vejo Com Não Não Vamos subir tudo Ele é o primeiro Que eu vejo Galera Com Essas coisas De árvore Velho Vocês já viram Já isso aqui Em algum outro lugar Cara Nunca vi não Galera Nunca vi Sério Sério Nunca vi Mesmo Uh Cool Velho Temos Cool Bum Ah Maravilha Maravilha Olha Tem até um Cool Peace Mano Nossa Mano Que maravilha Vamos ver as quests Como é que tá Que pé que anda Ainda falta Desgraça Da Cottonwood Velho Que eu nem lembro Como é que faz A Cottonwood Ah Nossa Facinho Velho Facinho Cara querendo me enganar Tá querendo me enganar Cara Eu vou pegar Uma muda De todas essas E vou colocar Num 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 Desse aqui Ó Com vácuo Bonsai Pote Com vácuo E aí vai começar A dar tudo Esse recurso Pra nós Infinitamente Isso Isso vai ser Uma Belezura Vamos ruxar Pro ferro Que é o que a gente quer Vamos pro ferro Ferro é o objetivo Final Galera Desse vídeo Vamos ver se a gente consegue Chegar nele Ó Cotton Seppelin Tem um monte O que que eu faço Com esse Cotton aqui O que que eu faço Com esse aqui Ó Chicken seed Velho Uou Cara Isso é muito bom Velho Ah Lightwood No squeeze É Muito bom Velho O Amber É Cotton Ele é praticamente Algodão Não é Cotton Então é pra fazer Coisa de algodão Roupa né Meu Bodypack Incrível E Bodypack Incrível Esse Bodypack É Incrível Ainda bem Que o escabeixo Tá funcionando Eu nem atualizei Galera Se ele der pau Eu vou ter que procurar A atualização Nem atualizei Ainda Boa Conseguimos Bastante carvão Isso é bom demais Agora a gente consegue Fazer Um carvãozinho Ó Que beleza Vou fazer logo um monte Tá ligado Aí ó Vixe Já era carvão Nossa A gente precisa muito do ferro Cara Muito do ferro Velho Caraca Se a gente pegar ferro Galera Pegar A árvore de ferro Cara Cadê a árvore de ferro Velho Eu sei que tem Fala que tem Tem que tem Tem que ter Tem que ter Tem que ter Essa árvore de ferro Aí Mano Iron Amber Clay Gravel Coal Sand Coal Vamos lá Vamos lá General Vamos aí Aqui E Chambrei Só fez uma Mano Só fez Um Isso aqui Corta Isso aqui Vai direto Para o ferro Não tem como Fazer uma Árvorezinha Nossa Galera A gente vai ter Que fazer O negócio Do Tinkers Putz Vai ter Que fazer O negócio Do Tinkers Fazer Mais Desse negócio Aqui Derreter O negócio Do Tinkers Banhar Uma árvore Dessa Mano Que treta Cara Que treta Galera Que treta Para conseguir O Iron Sapling Que é que vai Dar Muita Coisa Para a gente Acácia Como é que eu Consigo Acácia Ah Tá bom Só tem Uma Apple Sapling Apple Sapling Feito Quando Plantar Apple Seed Ah Joga Maçãzinha Aqui E faz Ah Beleza Beleza Mané Os caras Estão achando Que vai Me enganar Galera Para a gente Ter Apple A gente Precisa De ter A Árvore De Apple Para a gente Conseguir A Acácia E para isso A gente Precisa De jogar Essa maçãzinha Aqui Nossa Mas eu Queria Comê-la Tanto Vou jogar Só uma Tem que jogar Aqui E aí A gente Pega E aí Ponto Aí Agora Dancinha Dancinha Olha que dança Não Dança Tem que dançar Mano Se for Bonimil Ferrou Nossa Vai ter que precisar De Bonimil Para crescer Isso aqui Ai meu Deus Cresce É Apple Sepplin Essa daqui Que dá maçã Para caramba Aí Boa Boa Agora Essa daqui Essa daqui Cresce com a dancinha Né Deixa ela aí Então Nossa Cara Vai ser difícil Conseguir dessa Daqui Não aceita Dancinha Galera Putz Vida Deixa ela aí Deixa ela aí Então tiver na bonsai Lá Ela vai crescer Bastante Essa daí Que a gente tem que usar Para fazer a juice A outra Não faz não A walk Normal Não faz A juice Não Fazer a caça Estou viajando Tá Vamos ver os negócios Do tinkers Como é que faz Mesmo Cara Fazer esses blocos Do tinkers Aqui São Difíceis Tem que fazer O growth O growth É difícil De fazer Olha Beacon Beacon Na verdade Vamos ver Galera Vamos ver Se a gente consegue Chegar no nível Do tinkers Nossa Vai ser complicado Cara Vai ser bem complicado Aí galera Consegui Pegar aqui Vamos ver Dezesseis A gente precisa Queimar isso Aqui Para dar O brick Vai fazer A fornalha Menor Que tiver Menor Que tiver Tem uma Que se eu não me engano Você coloca Um bloco Aí um Dois Três E a frente Certo Depois a gente vai ter Que conseguir lava Também Não sei De onde vai vir lava Aqui nesse mundo Malu Caldron Só por pedra Nele vazio No caldron Beleza Yeah Caraca Mano Gasta toda pedra Pronto Pronto Gastei toda pedra Ah Quantas pedras Precisa Para o gerador De cobstone Seis Se eu não estiver Enganado Não sei Mano Ah Fala que tem mais Velho Que maravilha Botei uma foto Quando a gente Tiver cobstone A gente vai tirar Esse chão E colocar cobstone Porque aí a gente Vai poder mexer Com fogo Agora O que eu tenho Fazendo aqui Que eu esqueci Mano Fazer completamente A gente consegue Fazer mais Seis Cobble Aqui galera Fazer só a conta Cara A gente tem que Trabalhar só com a conta Aqui viu Porque tudo é comida Tudo é tudo Aí Vamos lá fazer Nosso gerador de campo Ai que delícia Cara Nossa Deixa eu fazer de cabeça Vamos ver se a gente sabe Se a gente sabe Yes Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Aqui ó Que delícia Temos cobstone Infinita Olha que louco Olha que louco Boa Agora Para fechar A gente vai pegar Esse Esse Se sairade aqui ó Vamos tentar fazer Nossa Preciso comer Vou pegar essas petrify Que sobraram Agora não precisa mais Petrify a gente vai deixar Mesmo assim Uma muda Né Que a gente precisa Quando a gente tiver ferro A gente vai Quando a gente tiver ferro A gente vai fazer Umas bonsai lá Aquelas patinhas Para todas as feplines Galera Para ter elas infinitas Porque se precisar De alguma mistura Né mano Porque tudo vem delas Tá ligado Tudo depende delas Então Precisa disso Aqui Deixa eu ver É Um chão Um Dois Três São três desse Um Dois Três Tá E a gente vai fazer A menorzinha que tem É aqui E Dá pra não botar A mão no shift Ó Por que que quebrou tudo? Cara Por que que quebrou tudo? Eu não tava segurando o shift Vé Não tava Aqui atrás Aqui do lado A gente vai precisar Só daquela que desce Que sai o líquido E da outra Que a gente É Exato Uhum Ó Não tô segurando nada Hein Ah bueno Mas era pra ter tirado ainda não Smelter dry Não é esse aqui não É esse aqui ó Esse cara aqui Um oito Mas Vidro no meio Beleza Beleza Deixa eu só pôr isso aqui Pra apoiar Aê É sim Fiquei triste pensando que não é Mas é porque ele tá um bloco aqui dentro Aê Essa é a menor fornalha Do Tinkers Menor modelo Mais compacto de todos Tá ligado A gente vai jogar essa coisa aqui ó Pronto Temos aqui o Tinkers funcionando Agora é só Derreter esse ferro aqui Certo Deixa eu ver Ah Uma Céplin de ferro Como é que faz Tem ela Tem ela Aqui Uhum Um ingote Quanto tem aqui Ui tem dois Beleza Vou fazer a mesa Essa A mesinha Beleza Colocar ela aqui né Qual que é Acácia né Ah Tá Tô fazendo esse vídeo De altas horas da madruga Tá galera Por isso que eu tô falando Meio esquisito Me desculpa Manos Que belezinha Ah ele pega a água Olha que beleza Ah ele pega a água Deixa isso aí Que bom Aê Fizemos a Acácia Agora precisa de Botar ela aqui E clicar Ela tá se modificando Ela tá se modificando Ela tá se modificando Olha ela aí galera Impenetrável Sempre de ferro Agora a gente vai fazer Os hoppers E vamos ter Recursos infinitos Que maravilha Galera O vídeo de hoje vai ficando por aqui Tá tarde pra caramba Tô tendo que cochichar Pra não acordar O pessoal aqui de casa Tá me desculpem Tô gravando depois da live Pra quem não sabe A gente faz live todo dia Na Streamcraft Certo E é isso O modpack tá incrível Baixem Se divirta O link tá na descrição Assistam a série Deem dicas Digitem nos comentários aí Com a hashtag Quero mais Pra mim poder ler E dar um coraçãozinho Certo E é nóis galera Deixa se gostar do vídeo Deixa o seu gostei Clica no like Deixa o seu like Clica no gostei Se inscreve no canal Vejo vocês no próximo vídeo Valeu Vejo sound Valeu 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 Obrigado por assistir.